o toque da escolha da audiência uma cavala mesmo esse é bom Mateus Silva aqui falou olha você tá sarrando é mano decorei essa aí nossa você é muito louca menina que isso sabe vocês são de São Paulo mesmo eu sou de Sorocaba do interior uma cidadezinha lá de onde de onde é chama Ibirá Ibirá é bem pequena 12 mil habitantes 12 mil é não ganhou da do meu pai que é Garça e a minha família toda vem de Garça Garça meu melhor amigo de Garça de Garça do ladinho de Marília Garça acabou Garça Garça inteira tava na porta dos meus avós jogando garrafa na casa dos meus avós aí eu não podia voltar lá porque atordoava meus avós olha a brisa olha essa brisa mano é tem gente que não entende né também algumas coisas não meu avô quase tô uma garrafada eu falei gente jogando pelo muro as garrafas aí caiu no meu carro que eu tinha carro estourou o carro é de consideração de né de gostar da pessoa para ser respeito né será que isso é tanto gostar da pessoa né às vezes fica nessa dúvida pergunto para vocês agora já rolou uma parada nesse nível onde o amor ele ultrapassa uma barreira e aí vira violência porque pô acertou o carro acerto quase acertou meu vô e fora cá eles estavam jogando garrafa por cima do muro e e aí já rolou uma parada assim com vocês não do fanatismo ultrapassar essa barreira eu acho que que não né é que assim desde que eu entrei na Laude tá quarentena então eu não fui em evento tipo a Taiga também que ela não viu ainda o público não é não mas antes da Laude eu já fazia live né e aí teve uma vez uma BGS que eu fui tinha um menino que ele assistia ele acompanhava muito e aí ele me abraçou tão forte mas assim tão forte que eu fiquei com marca no corpo todo depois nossa eu fiquei sem ar na hora e eu lembro que eu fiquei assustada aquele aquele dia ele era bem mais alto bem mais forte que eu aí ele me apertou muito forte assim e eu fiquei com tipo as costas roxas assim não foi bizarro foi essa vez a mais assim eu acho que tipo assim de evento grande assim a gente foi na última BGS que teve que já tava um público grande da Laude mas eu acho que não deu para sentir ainda porque logo depois já começou né a quarentena e tudo você tá muito tempo na Laude eu entrei em 2019 em agosto de 2019 quase pandemia né sim então ainda não a gente tipo assim cresceu muito você não sentiu seu público depois disso né na real né foi um ano de construção de público que você não viu ele fisicamente ainda né sim e tipo assim tá com medo aí dá um pouco né e é uma coisa muito louca porque a gente não percebe é os números crescendo é muito é muito doido tá tão automático de só ver números subindo assim né que você não consegue botar proporção em pessoas né exatamente eu acho que na última BGS eu não tinha nem um milhão de seguidores então tipo o público já era já era fanático agora imagina hoje sabe você falou da tua cidade que tem 12 mil habitantes por exemplo agora tem assistindo a gente é mais do dobro de pessoas da tua da tua cidade tem o triplo de pessoas aí você fica parou tem oito garça aqui assistindo a gente é Ibirá é que ela falou tem três é muito doido pensar assim né mas aquela essa BGS que vocês foram a Laude já era um negócio grande porque eu que via por fora a gente até fez umas ações junto e era bizarro assim de ver o público seguindo a Laude sabe imagina agora e tipo ai tem que andar com segurança eu falava assim não quero andar aí eu tipo me perdi assim segurança e andando sozinha sabe e de repente você era engolida nossa então tipo eu não vi a necessidade naquela época sabe de tipo segurança agora hoje em dia eu acho que não tem nem como né você lembra da primeira foto da nossa tira uma foto comigo voltando e eu não eu não lembro mas ó a primeira foto que eu tirei tipo assim com fã assim foi antes de entrar pra Laude antes antes de entrar pra Laude